Bom dia, família! Bom dia, meus lindos! Que saudade! Mas hoje, posso fazer a atividade pedagógica da apostilha, tá bom, meus amores? A abelhinha, ela quer chegar até a flor e não consegue. Vamos ajudar ela? Olha, um giz de cera. Pega uma cor bem linda, bem linda aí, tá bom? E vamos agudir, ó. Seguindo. Vamos levar a abelhinha até a florzinha. Olha, chegou! A minha abelhinha chegou. Olha. Viu? Ela veio e chegou até a florzinha. Que linda, né? Vocês conseguiram? Conseguiram, né? Tenho certeza. Parabéns, meus amores! Beijos! Até a próxima aulinha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.